Salve, salve rapaziada, beleza? Quem tá falando aqui é o Murilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje rapaziada, bora jogar um Free Fire, né? Rapaziada, se vocês querem mais jogos, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos E se você não gostou do vídeo, compartilhe com seus inimigos, beleza? Então vamos jogar ranqueada, né? Porque a gente tá querendo subir pra uma... Pra um... Como que eu posso dizer? Pra Patente Maior, né? Pra Dima, pra Mestre, quem sabe, né? A gente consiga ir até o final do ano pra Mestre, até o final dessa temporada pra Mestre Se vocês querem, deixe seu like que tá tendo vídeo todos os dias Não tem horário pra sair, mas eu tô passando vídeo todos os dias, beleza? Então rapaziada, eu tô querendo melhorar esse canal Então por favor, rapaziada, compartilhe com seus amigos que vai ajudar muito a gente, sério Sério mesmo Rapaziada, então bora lá Quando tiver no avião já eu volto, senão o vídeo fica muito grande Beleza? Então já volto Então bora lá, rapaziada Bora abrir aqui e já vamos pular Já vamos pular Ei, pula Pulei já Bora pegar aqui meu bão do tesouro, né? Meu bão do tesouro Então bora lá Vamos tentar ganhar um buiá Dar um buiá aqui, rapaziada Vamos tentar pra vocês, beleza? Que nem eu tô falando nos últimos vídeos E nesse eu também já falei Tem vídeos todos os dias Desculpa ficar lembrando vocês toda hora Mas é tipo Se não lembrar vocês esquecem, sabe? Mas eu quero lembrar vocês porque Quero ajudar minha família, sabe? A ter tipo Tudo que eles quiserem, sabe? Entenderam? Não sei se vocês podem achar que é mentira Mas É verdade isso Então bora lá Eu não jogo tão bem, tá? Jogo Mais ou menos Então bora aqui Pegar esse Negócio aqui Já vamos Eu não gosto disso aqui Porque Sempre morro com isso É Então bora Vamos ver aqui Vamos pegar esse aqui É Ah, sou embolado muito, rapaziada É Pegar ali o negócio pra melhorar o colete Vamos entrar aqui pra ver O que que tem Tomara que não tenha Ninguém aqui até agora Aê Bem melhor agora Coloquei num lugar Que não atrapalha Bora ver aqui Nossa Tô travando bastante Tô começando travando muito o celular aqui Eu não tenho celular Eu gravo no celular da minha mãe Eu tenho 13 anos, beleza, rapaziada? Eu não tenho celular, é Vocês podem achar Que Tô inventando isso, mas não Fui roubado É É vida Eu não mais não vou ficar falando sobre isso Vamos Só jogar aqui Bora entrar na Nesse celeiro aqui Bora Ver o que que tem Preciso de uma arma de perto E uma arma melhor do que a Famous Que eu não gosto muito de Famous Tá é Tô travando bastante Mas a gente vai conseguir Dar o buiá nessa partida Olha Abrei Opa Arma muito bom Essa arma eu gosto Da A N94 Bora Entrar aqui Vamos ver o que que tem aqui embaixo É Eu tenho Que nem eu tava falando antes Rapaziada Eu não Eu tenho que Ganhar é o costume De ficar falando com vocês Porque eu Preço muita atenção no jogo Daí eu não Preço muita atenção Eu não fico falando muito Beleza Por isso que eu tenho que Pegar esse costume Pode pegar Essa casa Não tem arma Parece É Não tem Ah não Teve a N Acho que teve Ah não A N foi no celeiro Vamos ir pra um lugar Que tem mais gente Bora pegar Tirolis aqui Bora Matar gente Vocês querem ver Eu dando buiá Não eu ficar Luteando Vamos ir em pé É Pegar os caras Vamos lá Então Gente Vai ter um vídeo Surpresa Rapaziada Do aniversário Da minha irmã Sério Vai ser muito legal Então enquanto sair o vídeo Eu quero que vocês Dê 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 parabéns pra ela Beleza Por favor Olha Oh Grossa Grossa P90 Tô louco Mas Grossa Não ganha Jogo Mas Dá uma boa ajuda Melhor térmica Bem Demais Agora Bem melhor Que antes Gente Me Deixa nos comentários Aí Pra Pra mim Saber Qual arma Que vocês Mais gostam De jogar No Free Fire Eu quero saber Quais jogos Que vocês querem Que eu jogue Pra me trazer Aqui no canal Clash Royale A gente tá tendo vídeo Um dia sim Um dia não Esse vídeo Eu acho que O último vídeo Saiu de Free Fire Mas esse O próximo vai ser De Free Fire Também Que é esse E Vamos ver aqui Eu gosto de pegar Esse aqui Pra ver onde Que tem a Onde a zona segura Vai ir a aparecer Estamos na safe Na segunda safe É melhor a gente Nem sair Dessa Córcula Verde Gente Eu tô muito feliz Que apareceu A grasa Ali Mas Como que os caras Não pegaram A grasa Que tem gente Que não gosta De jogar de grasa Mas eu sou Um que gosta Jogou Razoravelmente Bem Embora Naquela casa Ali Então rapaziada Me diz Nos comentários Vocês jogam Free Fire E qual patente Vocês são Que eu vou estar Dando um coraçãozinho Pra cada Pessoa Que 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 colocar Me siga No instagram Também Que é Murilo Grilo 99 Acho que é Murilo Grilo 99 Eu vou deixar Na tela Pra Vocês verem Qual é o Meu insta Beleza Se eu conseguir Né E se eu não Esquecer Editor Coloca aí Beleza Falei pro editor Colocar Então ele não vai Esquecer Tomara Editor Não vai Esquecer Bora lá Então Bora Nossa Quero jogar Mas parece Que não Não deixam Olha o que Tem aqui Ai A 12 Bora ali Que ali Provavelmente Pode ter Gente Que no celeiro Os caras Ficam Camperando Já vou Com a arma Na mão Pra garantir Seria Uma boa Seria Bom Se eu Conseguisse É Provavelmente Não tem Ou tem Matei Nossa Morri Ó Mas o cara Tá com pouca vida Não Ah Que mentira Mano Metralhei o Cara Nossa Ganhei 7 Que sem vergonha Rapaziada Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês não gostaram Não se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Beleza Valeu Falou E tchau